E você aí, seja bem-vindo ao segundo vídeo de Undermine da semana 3x de Undermine aqui no canal. Eu sou o Rafone, então vamos lá, vamos continuar, eu parei nos salões. Tô com aquela maldição lá que tá preocupante, mas eu acredito que eu vou conseguir remover aquela maldição. Vamos lá. Opa, já é uma bobinha aqui de cara? Gostei, gostei. Vamos lá. Vamos lá. Tô com ricochete, né? Ricochete é bom. Vamos pegar ouro logo. Eu tô com uma botinha de andar em buracos, né? Então eu posso andar em buracos que eu não caio no chão. Certo? Ó, se eu ficar aqui eles não me acertam. Ah, não, pior que ele me acerta. Será que ele me acerta se eu ficar aqui? Caraca, ele me acerta, amor. Caraca. Putz, eu vou perder um item. Deixa eu ver que item que eu vou perder. Deixa eu ver, bora ver, bora ver. Ah, o item que eu perco é tipo uma bomba ou uma chave. Ah, entendi. Entendi, porque tipo, eu tava achando que eu ia perder relíquia. Mas relíquia não é item, tipo, eles qualificam a relíquia como uma relíquia, né? Não um item, né? Então... Ah, então tá de boa. Quer dizer, não tá tão de boa, né? Quer dizer, toda vez que acabar a contagem, eu vou perder uma... Eu vou perder uma bomba ou uma chave, né? Entendi. Entendi. É bom que tem bastante ouro aqui, hein? Olha só, mano. Tô ficando rico, mano. Beleza, aqui a gente tem uma relíquia. Boneca, relíquia. Bloqueia algumas das próximas maldições. Perfeito. Perfeito, velho. Cara, mano, tô com metade da minha vida agora que eu vi. Ih, caralho. Ah, não. Ele quebrou o negócio que eu ia... Toma. Toma. Beleza. Meu Deus. Nem fudendo. Nem fudendo. Como é que eu jogo com a bomba? Meu Deus, eu esqueci. Como é que eu jogava com a bomba? Olha, tem um esqueleto aqui. Ah, legal. Legal. Legal esse seu esqueleto. Seu esqueleto. Muito bom, viu? Beleza. Opa. Já vi uma passagem secreta aqui. A porta está brilhando, então... A gente vai pegar uma passagem secreta. Eu tenho cinco bombas, então... Vamos que vamos. Bom, vamos quebrando tudo, né? Vamos explodindo tudo. Na real, eu vou por aqui, ó. Tem uma sequência de bombas ali, ó. Só vai te pegar. Ah. Ah, eu peguei duas bombas. Joga mais uma aqui. Pega mais uma. Explode de novo. Opa, ó. Vou ficar rico de bombas. Show de bola. E agora a gente abre o baú. Acredito, mano. Esse trabalho todinho para cair numa trap. Vamos lá, vamos lá. Tem para cá. Ah, aqui já é a saída, né? A saída e tem um altar aqui. Vamos conferir o altar aqui. Vou dar uma risadinha. Eu vou pegar... Resistência. Vida máxima aumentada. Aumenta o tamanho da bomba. A cura é mais eficiente. Penitece. Eu vou... Eu vou pegar essa aqui, ó. Causa mais dano por balanço. Ih! A maldição não pegou. Vocês viram que legal? Muito bom. A maldição não pegou. Gostei. Por causa daquela relíquia lá. Não sei se vocês lembram essa daqui, ó. Cara, consome uma maldição futura depois de rezar. Show de bola. Aqui tem uma loja. Opa! Um baú. Ah, não. Fui trollado. Peguei. Peguei tudo. Nossa, mano. Eu estou... Estou só sendo trollado, né, mano? Não está muito legal isso. Bora ver o que a gente tem aqui. Comida. Opa! Isso aqui. Túnica de ouro. Relíquia. Reduz o dano elemental. Perfeito. Perfeito. Eu preciso de vida, mano. Isso aqui. Recuperar a vida. Descubra segredos porpetos. Eu estou full pote, né? Não dá para comprar. Dá até dar, né? Mas... Eu vou comprar esse bifão aqui. O peixão. E vou transmutar. Opa! Isso aqui é... Cobertura de ferro. Criar uma média de número de chaves e bombas mantidas. Não. Isso aqui, por enquanto, não. Vamos mais uma vez? Reduz o dano recebido. Isso aqui que eu queria. Remove a maldição. Perfeito. Isso aqui é... Recuperar uma vida proporcional à vida perdida. É, né, mano? É o que tem, né? Eu não posso mais transmutar, senão eu vou perder muita vida. Vou beber isso aqui. Não fez muita diferença, né? Vamos lá. Vamos para o próximo andar. Próxima fase. Partiu. Partiu. Vamos lá. Beleza. Paguei uma bombinha de graça aqui. Muito bom. Vamos na loja logo aqui. Tem uma loja aqui, ó. Já confere aqui. Eu quero tirar essa maldição aqui que tá me dando agonia já. Isso aqui... Remove todas as maldições. Ah, não vou, mano. Isso aí eu vou ficar com um de vida, mano. Nem ferrando. Às vezes derrubo uma bomba nova ao usar uma bomba velha. Às vezes. Vou transmutar. Isso aqui é bom. Isso aqui é muito bom, velho. Machado fantasmagórico. Relíquia. Machados arremessados se duplicam. Vamos lá. Isso aqui... Cria uma média de número de chaves e bombas. Não, por enquanto não. Vamos transmutar mais uma vez. Essa poção eu já tenho... É. Não veio nada aqui realmente. Eu precisava, né? Então bora. Vamos lá. Vamos seguir. Ainda tô com a maldição ali, infelizmente. Olha que legal. Ih, cara. Motei um bichinho ali, ó. Nossa. Não lembrava dele. Não. Vem cá, amigão. Ele vai embora. Nossa. Eu não prestei atenção nele, velho. Mano, olha o ricochete como tá poderoso. É, não. Legal que eu perdi metade do ouro ali, né? Porque nem prestei atenção direito, mano. Caraca, eu tomei dano dos bichos. Tomei dano de novo. Mano, olha como tá roubado isso. Olha, olha que da hora, mano. Muito bom, velho. Vou perder... Vou perder algum item. Vou perder algum item. Já preparem-se. Quando eu matar o inimigo ali, eu vou perder um item. Perdi uma chave. Acabei de ver ali. Mano, esse ricochete é muito roubado. Olha isso. Olha isso. Olha o ricochete que é roubado. Olha. Mano do céu, velho. Muito bom isso aqui, hein? Pegar aquela chave ali. Tentei pular sem tomar dano, mas não deu, né? Temos aqui, temos aranha. Olha isso, mano. Olha isso. Caraca, tomei dano da armadilha ainda por cima. Cara, muito bom. Ai, caceta. Tô tomando dano da armadilha toda hora, mano. Putz. Ah, pra onde que eu vou? Vamos pra cá. Vamos ver que tem pra cá. Um baú. Ah, de novo a armadilha, mano. E eu ainda não consegui tirar a maldição, mano. Desde que eu comecei a partida, ainda não consegui remover a maldição. O lado bom é que eu tô achando bastante ouro, né? Tô pegando bastante ouro e tal, né? Aqui tem uma relíquia. Anel do demônio. Como é que pode ser uma relíquia? É uma relíquia. Aumento dano por balanço. Beleza. Agora meu dano por balanço está maior. Vamos lá. Next. The next. Vamos pra próxima fase. Daqui a pouco a gente chega já no próximo biome, hein? Vamos lá. Encontrou uma bomba. Boa. Aqui tem uma loja. Vamos nessa loja aqui. Vou ver se eu acho de uma remoção de maldição. Ó, tem bastante coisa. Tem armadura que tava sentindo falta. Isso aqui é o quê? Trevo de quatro folhas. Relíquia. Inimigos derrubam ouro quando mortos. Não tô muito preocupado em pegar ouro, não. Recupera uma grande quantidade de vida. Eu vou comprar isso aqui, vai. Isso aqui é... Aumento a eficiência da cura. Vou comprar também. Vamos lá. Vou me curar. Nossa. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Tô safe. Tô safe. Agora tô literalmente safe, né? Vamos lá. Olha isso, mano. Olha isso. Ah, eu perdi o item porque eu matei o inimigo. Ah. Mano, você tem que... Olha lá. Tô sem chave. Agora fiquei o quê? Sem chave. E já tô vendo que vai precisar de uma chave ali. Eita, eu tô meio dano? Muito roubado isso aqui, velho. Olha. É louco, mano. Peguei o combo perfeito aqui. Vou precisar de uma chave pra acessar ali, né? Beleza. Mano, olha isso. Muito bom, velho. Tem inimigo aqui ainda. Ah, não. Não, já liberou, já liberou. Achei que tinha inimigo. Tá bem tranquilo, hein? Por enquanto. Quer dizer, mais ou menos. Tá tranquilo, tranquilo. É mais ou menos. Né? Ali já é a saída. Aqui já é a saída. Olha. 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 Nossa, foi quase, mano. Foi quase. Peguei bastante coisa aqui. Bastante ouro. Esse aqui bugou. Olha. Tô com 105 Thorium. Que legal, mano. 105 Thorium já, mano. Beleza. Nossa, tô de boa. Eu vou voltar lá na lojinha que lá tem uma chave pra comprar. E aí com a chave de lá eu consigo acessar ali pelo menos a relíquia, né? Porque o altar eu acho que eu vou... Eu vou deixar passar o altar. Peraí, tem um caminho pra cá. Baú de ouro. Beleza. É um baú de ouro aqui, ó. Show de bola. Beleza. Vamos lá. Vamos lá na lojinha. Tá ali a chave, ó. Show. Vamos lá. Vamos lá na relíquia, né? Eu tenho uma poção de transmutar a relíquia, né? Se a relíquia não for boa, eu posso transmutar ela. Agora que eu lembrei. Vamos ver. Isso aqui é novo. Gantys. Aumento dano por arremesso. Hum, isso aqui é nova. Acho que eu vou usar isso aqui. Não vou transmutar, não. Nunca vi isso daqui. Primeira vez que eu tô dando por arremesso. Bora ver quanto que eu tô? Dano por arremesso, 58. Base, 55. Modificador de base é mais 9. Multiplicador de base, menos 10, 42. Alcance de arremesso, mais... Tá aumentado 14. Chance de acerto crítico, mais 18%. Multiplicador de crítico... Caralho, isso aqui não tinha antes não. Meu dano por balanço ainda tá maior. Legal, mano. Isso aí não tinha antes não. Acho que eles deram uma melhorada, né? Legal. Beleza. Vamos lá, então. Vamos pra próxima fase. Beleza. Beleza. Isso aqui já é a última, hein? Essa daqui a gente já vai pro próximo bioma. O próximo bioma é a caverna cintilante. Que é o penúltimo bioma antes do final do jogo, ué. Caraca, explodiu tudo, meu. Beleza. Só tem agora aquele esqueleto ali. Olha o meu dano por balanço, como tá alto. Tá mais alto que o dano por arremesso, né? Eu devia estar focando mais no dano por arremesso... Ou por balanço. Só que o dano por balanço é um pouco arriscado... Porque você tem que, né... Tem que matar o inimigo ali, ó. No mano a mano. Três chaves. Eu não tenho. Eita, quanto esqueleto. Ó, o outro se jogou ali. Caraca, mano. Olha isso. Fatalit, mano. Comida. Ouro. E aqui tem o esqueleto. Opa. Era o inimigo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui? Não tem nada. Opa, tem o passeio secreto aqui, rapaz. Olha aí, ó. Ah, passar secreta com ouro? Tipo, ouro é tão comum, né, velho? Você vê que tem alguns momentos que você realmente precisa. No jogo, né? Ouro é comum no jogo, obviamente. Obviamente, ouro é comum. Ah, está na frente. Beleza. Olha só. Não acredito. Não acredito. Muita cagada. Vamos pegar. Finalmente. Tchau, mausão. Tchau. Nossa, mano. Olha que cagada foi essa, mano. Não acredito, não. Nem queria, velho. Óbvio que eu queria. Ok. Ponto de armadura eu quero. Isso aqui. É toda comida e é ouro e mais deliciosa. Não, não curto muito isso, não. Vamos transmutar. Quero relíquias. Opa, esse aqui é legal. Esse aqui é legal. É uma benção. É uma relíquia, na real. Barraca. Adicione uma barraca ao ambiente inicial de um andar. Só pode ser usado uma vez. Tipo, quando eu entro nessa barraca, eu me curo por completo. Então, é bom. Mais uma vez, mais uma vez. Comprar. Essa poção é boa. Isso aqui é... Criar uma média de número de chaves e bombas mantidas. Legal, vou comprar isso aqui. Porque olha só, eu estou com seis bombas. Não tenho nenhuma chave. Então, quando eu usar essa poção, eu vou criar uma média entre as duas. Tipo, sei lá, três bombas e três chaves. Quatro bombas e quatro chaves. Então, vamos ver quanto que vai ser a média. Eu vou usar a poção e vamos ver. Três bombas e três chaves. É a média. Então, vou pegar aqui e vou comprar essa poção aqui para eu ver passagens secretas. Então, vou usar. Agora, eu consigo enxergar passagens secretas. Vou comprar chave, comida. Vou comprar tudo que está aqui. Bora. Então, vamos ver se a gente acha passagens secretas aqui. Agora, a gente tem que vasculhar tudo. Olha, olha. Opa, passagem secreta aqui. Estão vendo? Já liberou uma passagem secreta ali já. Estou vendo aqui já. Joga uma bomba aqui. Passagem secreta. Viu? Casa da poção. A poção está ativa. Olha aqui a poção aqui. Ela está rolando. Daqui a pouco ela acaba. Então, o que tem aqui? Tem um baú. Temos um baú com bomba e comida. Beleza. Deixa eu ver se tem passagens secretas para cá. Não tem. Para cá tem. Também não. Aqui para baixo é a sala, né? A sala ali que a gente está vendo no mapa ali. Então, a gente vai para ali agora. Muito bom isso aqui, velho. Estrancar. Deixa eu ver se tem uma passagem secreta por aqui. Não tem não. Bora. Uma relíquia. Baú simples. Produtos de excedência na loja. Agora a loja tem mais produtos para compra. Beleza. A gente vai lá já já. Deixa eu ver se tem uma passagem secreta aqui. Perto do boss. Deixa eu ver aqui. Não tem. Ah, não tem não. Então, vamos subir. Tem um lugar ali que eu não fui. E a gente já passa na loja para ver os produtos que estão excedentes lá. Ah, olha. Não enfrentei o boss aqui. Está fechado. Então, eu vou ter que enfrentar o boss. O boss. Beleza. A gente vai enfrentar. No problem. No problem. Antes, vamos ir lá na loja para a gente comprar os produtos excedentes. Ah, olha ali. Bomba e remove maldição. Eu vou comprar uma de bomba. Apesar que eu tenho três bombas. Está de boa. Não preciso. Não tem necessidade não. Só voltar aqui no início para ver se tem alguma passagem secreta. Opa. Vou passar a secreta aqui. Viu? Dá bem que eu voltei, mano. Dá bem que eu voltei. Está vendo? Nossa. Eu vou pegar, mano. Bora pegar, vai. Dois chaveiros. Nossa. Nossa, mano. O meu... Esse item aqui cancelou as duas maldições que eu pegaria. E eu ainda peguei chave para caralho. Nossa, que foda, velho. Só que também eu gastei. Agora eu gastei todas as minhas bombas, né? Vamos voltar lá e comprar. Agora as bombas. Que eu gastei todas as minhas bombas aqui. Aí. E agora sim a gente vai para o boss. The boss. Finalmente a gente vai enfrentar um boss, hein? Deixa eu ver as poções que eu tenho para usar no boss. Eu tenho... Cobre sua arma com veneno. Aumenta temporariamente a chance de executar o acerto crítico. Eu vou deixar essa poção para usar no último boss. Que ela é muito boa para usar no boss. Derrube o céu sobre seus inimigos. Vou deixar para usar no último boss também. Transforma as relíquias em... Transforma todas as relíquias normalmente. Então eu vou usar só essa daqui no boss. Vamos lá. Bora, 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 bora. Depois que eles fizeram a última atualização, o boss ficou mais difícil. Ficou um pouquinho mais difícil só. Vamos ver se eu vou conseguir matar ele tranquilo. Ou se vai ser um pouquinho mais difícil. Vamos ver. Ó, já tomei uma. Já tomei uma já. Minha armadura já... Já perdi um pedaço da armadura. Ó, tá vendo? O boss tá com mais vida agora. Ele tá com mais defesa, sei lá. 93, 88. É, eu tô dando mais dano pro balanço. Vai demorar pra matar o boss, hein? Já tô vendo que vai demorar. Cadê, cadê, cadê? O problema é essa mão que fica me perseguindo, ó. Essa mão aqui, se ela me acertar... Eu perco um pedação de vida. Beleza, estamos chegando na metade da vida do boss. Beleza, estamos quase loucos. Vamos. Beleza, ele vai atirar... Ah, eu errei, que merda. Que droga, perdi meus dois pontos de armadura. Ah, agora ele vai apagar tudo, né? Agora que fica perigoso. Beleza. Ui! Dá porrada nele. Tem duas mãos agora. Tô falando, mano. O boss ficou mais difícil, velho. Ai, nossa. Olha a porrada que eu tomei. O dano que foi. Ah, mano. Se eu morrer pro boss aqui, vai ser foda. Esse boss aqui eu matava de primeira, mano. Aí. Puta merda, velho. Vai um pedação da minha vida. Estou em apuro, gente. Ai, fodeu. Morri. Não, não morri não. Não morri não. Não morri não. Mano, eu vou ter que usar as outras poções. Não é possível. Que? Nossa, quase não tirou a vida dele. Mano, eles aumentaram muito a defesa do boss, cara. Olha só. Eu sei que eu tô reclamando, mas, mano. Ele tá muito mais difícil agora de matar. Ele tá muito mais difícil de matar. Caraca, velho. Que bosta. Mano, eu só vou fugir agora. Não vou tentar... Não vou tentar tankar, não. Senão... Ui. Merda. Tá muito escuro. Quando fica escuro, mano... A defesa dele fica mais alta. Tem que fazer acender tudo aqui, ó. Pronto, acende. Isso. 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 Tá vendo, ó. Meu dano tá maior nele, porque eu acendi ali. Ó, agora ele vai de novo apagar tudo. Não, 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 não. Meu Deus, eu ia morrer agora. Ah, não. Agora eu morro. Não, não. Caralho, quase. Mano, quase que eu morro. Mano, um hit eu morro. Sem zoeira, um hit eu morro. Ah, não. De novo. Mano, ele tá muito mais difícil, velho. Tá muito apelão. Ai. De novo, cara. Toda hora, velho. Toda hora assim. Ai, ai, ai. Sai de mim, sai, 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 sai. De novo. Mano, ele tá muito apelão. Caralho, como é que eu não morri? Mano, ele tá muito apelão, velho. Ai. Ah, é, eu tenho uma relíquia, eu consigo reviver ainda. Mano, ele tá muito apelão, velho. Se ferrar, velho. Olha lá, mano. Não, mano. Ele tá muito mais difícil, velho. Se lascar, velho. Ele tá muito mais difícil. Mano, me salvou foi... O que me salvou foi a relíquia. Ah, não. De novo. Ah, não, velho. Me acertou, bicho. Parece que ele tá fudido, mano. Mano, tá quase. Tá tudo aceso. Ele vai morrer agora. Vai, vai. Mentira. Nossa, mano. Que sufoco pra matar ele, velho. Mano, tá muito difícil. Eles deixaram muito difícil. Tipo, o boss tá com muita defesa, mano. O boss tá com muita defesa. Tá louco, velho. Mano, foi muita sorte eu ter saído vivo daqui. Imagina o... Nossa, imagina o dragão de gelo. Que é o penúltimo boss. Mano, preciso ficar muito mais forte pra conseguir... Nossa senhora. Ah, ainda bem que tem essa barraca aqui, ó. Agora a gente dorme na barraca, ó. E aí eu vou recuperar minha vida. Olha lá. Nossa, ainda bem que tem essa barraca. Mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui, beleza, galera? Estamos aí na nossa aventura aí, né? É... Pelo... Pra conseguir zerar o jogo e ver o que tem aí no final, né? Depois da atualização. Se tem um boy novo, se não tem. E zerar o jogo. Ver como é que tá depois da atualização. É... Tipo... Eu tô curioso, porque... Eu lembrei agora isso. Que os chafones foram bufados. Estão mais fortes. Então... Eu quero ver como é que vai ser os próximos. Então vamos ver se no próximo vídeo eu consigo... Dar uma ruxada aí, beleza? É isso. Muito obrigado por você que assistiu. Comenta o que vocês acharam de mais um vídeo. Deixe seu like se você voltou pra ter... Undermine no canal e tá curtindo... As gameplays aqui de Undermine. É isso. A gente se vê amanhã. Valeu. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.